Música Meusados irmãos e irmãs, a casa do José Rodrigues tem uma bela e desafiadora proposta. Uma casa que acolhe, esse é o seu lema, acolher crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade. Diante de uma sociedade que torna vulneráveis os nossos jovens, precisamos ser um sinal de acolhida, de promoção. A partir das artes, a partir dos esportes, de uma proposta educativa, de um acompanhamento personalizado, nós queremos chegar antes que a droga, que a violência e que tantos males que ameaçam a vida e a dignidade dos nossos jovens. A palavra prevenir, na sua raiz, significa chegar antes. Esse é o nosso princípio. É preciso também que cheguemos juntos, por isso contamos com sua doação. Já reformamos uma primeira parte, que é justamente um auditório, um espaço para grandes encontros e também um sabão de entrada da casa do José Rodrigues. Agora já iniciamos, nesse mês de dezembro, a segunda parte da reforma, justamente um espaço onde estarão biblioteca, brinquedoteca, sala de atendimento, salas de atividades, refeitório, cozinha. Contamos com sua ajuda. Seja generoso, seja nosso parceiro nessa obra, nessa casa que acolhe a serviço da vida e da esperança. O nome da casa é bastante inspirador. O nome do nosso segundo bispo diocesano, Dom José Rodrigues, que corrompou toda a sua vida, pobre a serviço dos pobres, tendo como missão evangelizar os pobres. Na ternura de Dom José Rodrigues, de uma igreja servidora, nos propomos a criar esse espaço de acolhida em parcerias com tantos, de modo particular, com as religiosas da instrução cristã, as irmãs-damas que coordenam e vão estar à frente desse belo projeto. Casa Dom José Rodrigues, é esse espaço sagrado onde vamos acolher crianças e adolescentes com alegria, com criatividade, contribuindo na formação dos mesmos. Já demos início à parte estrutural da casa e também à parte do trabalho pedagógico com as crianças. É muito gratificante estar aqui trabalhando nessa obra social, a qual vai estar ajudando muitas pessoas, apoiando jovens, crianças dessa cidade de Juazeiro. É fundamental que a gente estabeleça parcerias. Então, nós já iniciamos essas parcerias com instituições universitárias da região. A exemplo da Uneb, a gente tem conversado bastante com setores dentro da Universidade do Estado da Bahia, principalmente com professores, no sentido de sensibilizarmos a essa atividade. Com esta universidade, nós formaremos uma boa parceria, além do trânsito, que cada um de nós aqui, trabalhando na equipe e trabalhando nessas instituições, é o meu caso, que trabalha na Uneb, mas que tem um bom trânsito também na Unifasco, na FACAP, em Petrolina, na UPE. E o nosso propósito é envolver o maior número possível de instituições participando de forma oficial nesse projeto. Como vocês veem, a Casa Tons José Rodrigues já está em processo da segunda parte da reforma e nós queremos que essas crianças, adolescentes, jovens, mas também suas famílias, sonhem com um futuro melhor. Por isso, estamos aqui para ajudar a construir esse futuro. Precisamos da sua ajuda para continuarmos o trabalho e finalizar essa obra. Viva a Casa Tons José Rodrigues! Ajude-nos! Paz e bem! Música Música Legenda Adriana Zanotto